Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mas isso, é um desastre mesmo Quando o mundo mais Não tem que ser Como você beber Por isso, você acha que Você acha que oautre foi Eu não aprendi a desastre Porque você não aprende No lugar Estamos Não é Tuva deveria Estava deveria Estar lento Meio Estava deveria Estava deveria Estava deveria Você não sabia Estava avaluando Ele nãoının lajas. Ele mora critar e a gente essa perdida. Você pode ser de fora de Cristo. Você pode ser que uma árata. Nós vivermos a sua vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto